Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver Ela, que mexeu com o menor do vilão Folga de camaro, tem grife, mas cara roubou nem se fala Me apaixonou, uou, na cama e não tô pra relaxar Porte, forte pros parça, bigode, trote, é o que elas querem dar Chama a morena pra bater, ela é o destaque pro baile todo, repara Morena, do cabelo liso, não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar Trabalho, chave, conversível, sei que cê quer isso Eu me lemo, que tá botando couro pra torar Malu tá andando nas pistas, olha todos vai se impressionar Quando vê a mina pilotando o robô, sufocando, Zé Palma vai se perguntar Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver Ela, que mexeu com o menor do vilão Que mexeu com o menor do vilão Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver Ela, que mexeu com o menor do vilão Folga de camaro, tem grife, mas cara roubou nem se fala Me apaixonou, uou, na cama e não tô pra relação Tô de esporte pros parça, bigode, trote, é o que elas querem dar Chama a morena pra bater, ela é o destaque pro baile todo, repara Morena, do cabelo liso, não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar Trabalho, chave, conversível, sei que cê quer isso Eu me lemo, que tá botando couro pra torar Trabalho, tá andando nas pistas, olha todos vai se impressionar Quando vê a mina pilotando o robô, sufocando, Zé Palma vai se perguntar Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver Ela, que mexeu com o menor do vilão Que mexeu com o menor do vilão Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver Ela, que mexeu com o menor do vilão Folga de camaro, tem grife, mas cara roubou nem se fala Me apaixonou, uou, na cama e não tô pra relação Forte, forte pros parça, bigode, trote, é o que elas quer dar Chama a morena pra parte, ela é o destaque, o baile todo é para a morena Do cabelo liso, não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar Do cabelo liso, não sou envolvido